Aí, eu já separei, né? Já separei aqui os mimos, ó, de cada um. Foi essa colônia aqui, que é a colônia do Mickey. Geralmente, esses aqui são meus recordes em venda em todo lugar, em toda plataforma que eu tô, né? E esse aqui, que é o Legend, né? Da Jafra. Pra quem não sabe, eu também venho do Jafra. E se você quiser se cadastrar, tá? Eu posso deixar o link aqui na descrição. Mas, enfim, agora eu vou me preparar para embalar esses dois pedidos. Legendas por TIAGO ANDERSON Gente, mais uma venda saindo aqui, ó. No caso, a cliente olha no site e manda buscar, efetua o pagamento e manda buscar. Ó, a gente tem a colônia Avengers, que tá saindo, mais esse potinho de desodorante. Tá saindo aqui, mais uma comprinha de cliente. Eu coloquei aqui o Mimo, tá? Que é uma amostrinha de perfume, com 4ml. No caso aqui, a pessoa pediu o Avengers, né? Uma masculina e uma feminina. E esse aqui é da Princesa Ariel, tá? Aí agora, já sabem, né? Vou preparar para embalar e fazer, para enviar no correio amanhã. Tchau! 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 O que é isso, meu filho? Calma! É isso aqui? Eu já tinha colocado aqui, esqueci e coloquei aqui, né? A etiqueta do endereço, mas agora a gente vai montar ela direitinho, né? Então o que vai acontecer? Primeiro, eu vou botar o cartãozinho, porque ela tá, meio que de cabeça para baixo, mas eu vou ajeitar ela e aí, ó, tá? E aí eu vou botar, no caso, já tinha até fechado, mas eu vou abrir, que é bem melhor, né? Ó, a colônia da Ariel e a colônia Avengers, ó. Vai ser colocada aqui dentro, porque eu tinha colocado uma Avengers de outro modelo. E o cliente pode ser que não goste, né? Então, pode colocar a correta, que eu tinha botado o modelo novo. Mas ele escolheu o modelo antigo. Então, a gente vai corrigir aqui, viu? Isso acontece por aqui, mas eu faço, eu devo fazer por certinho. Esse aqui é pra preencher a caixa, pra não ficar aqui balançando. Não, na verdade, eu vou botar aqui, primeiro, né? E aí eu vou botar aqui, ó, tá? Opa, não! Olha o que eu já ia fazendo, minha gente. Esquecendo, eu tirei o laque do anterior, e aí, aí, tô colocando o outro agora, né? Justamente pra ficar mais fechadinho. E aí, vamos fazer isso. Ó, ficando aqui com o plástico bolha, ó, tá? E aí, eu vou fazer isso aqui, colocar aqui dentro, né? Vou colocar mais, é, o plástico, o antigo, só pra proteger aqui, certo? E aí, eu vou fechar, lacrar agora a caixinha, e ela vai voltar ao seu normal, minha gente. Então, é isso. Vamos fechar aqui, é. Fechar ela novamente, certo? E aí, eu vou passando aqui mais fita, pra ficar bem reforçada. Prontinho, agora sim, o pedido vai certinho. Prontinho, agora sim. Prontinho, agora sim, Transcrição e Legendas Pedro Negri